Fala meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e nesse vídeo aqui hoje eu vou te ensinar como você entrar em contato com o suporte via chat com o Facebook, tá? Esse vídeo é voltado para quem anuncia no Facebook Business, então se você anuncia lá, tem problemas com contas de anúncio, esse vídeo em definitivo é pra você. Então a gente vai aprender aqui direto na tela como iniciar uma conversa com o suporte do Facebook que até me surpreendi, que realmente é surpreendente, o pessoal tem um atendimento bem bacana, rápido e realmente tenta resolver o seu problema. Então se você quer saber como fazer isso, fica nesse vídeo aqui até o final, já vai logo deixando o seu like aqui, comenta, curte esse vídeo aqui e obviamente se inscreve aqui no canal. Então, saca só! Muita gente reclamava sobre o suporte do Facebook humano, né? Você não conseguia falar com ninguém, você não conseguia abrir um chamado direito e agora é possível sim. Esse vídeo aqui, pessoal, não é pra quem teve a conta do perfil do Facebook aí bloqueada, tá? Usuários que tem a utilização normal, não é em definitivo, não adianta vir aqui nos comentários e publicar Ah, minha conta foi bloqueada de perfil e tal, não é pra isso. É para quem anuncia no Facebook Business, pra quem é anunciante. Então, esse suporte é voltado somente para isso. Então, esquece se for pra perfil normal, tá? Já logo deixando claro aqui pra você. O processo é simples, mas muita gente desconhece. A sua conta pode ser bloqueada, com saldo dentro, anúncios que não são aprovados e muitas vezes o sistema que é automático não te dá uma resposta direta e pra isso você sente a necessidade de falar com alguém, um suporte humano. Então, cabe a nós entrar no chat com suporte pra que resolva esses problemas e muitas coisas só são resolvíveis pelo chat. Então, vou te mostrar aqui agora, direto na tela, como iniciar uma conversa de chat e lembrando que esse chat, ele não é disponível para todas as contas de anúncio. Geralmente, contas novas não tem a liberação desse chat, não tem essa liberação dessa conversa. Não sei porquê, é uma regra aí do Facebook, mas realmente não sei porquê. Eu acho que deveria ser pra todo mundo, mas enfim. Ele é disponível pra quem já anuncia há algum tempo e investe uma quantia que não é... Não vou dizer nem que seja pequena, mas que é uma quantia que não tem uma constância, certo? Não é uma conta de anúncio que está sempre anunciando. E ele geralmente libera pra quem já tem uma constância, uma conta já mais antiga e que realmente ele identificou que ali é uma conta de anúncio profissional. Beleza? Então, confere agora direto na nossa tela pra que você possa entender. E só lembrando que pode ser que não esteja disponível aí pra você essa opção de chat porque sua conta é nova, não anuncia há muito tempo, não tem uma constância. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, você vai acessar esse link aqui de cima, tá? Pra tentar entrar em contato com o chat aí. Acesse esse link aí. Vou deixar na descrição do vídeo também. Você vai simplesmente clicar aqui em suporte. Se a sua conta for nova, como eu disse, não tiver esse botão aqui, pessoal, não tem jeito, tá? Tem que aparecer esse nome aqui pra vocês aqui em cima. Suporte. Clicou. Aí, bem aqui, ó, do lado, tem aqui, bate-papo. Tempo de espera, menos de dois minutos. Contate nossa equipe de suporte. Vamos clicar aqui. Pronto. Com minha conta de anúncio agora, o número correto, iniciar bate-papo. Aí ele já abre uma conversa aqui, ó. Aqui são algumas conversas que eu já tive aqui com suporte. Bem, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo simples, mas que muita gente não sabia como fazer aí pra realmente resolver os seus problemas com o Facebook. Aqui no canal tá recheado de vídeos sobre Facebook Ads, como anunciar, fazer todo o processo de anúncio. Então, confere aí se você ainda não conhece esse canal. Valeu e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma